Eu sei que o clima não é mesmo, mas estou a chorar. Eram muito bem feitos, era tão bonito isto, mostrava tão bem o que vocês viviam, quem eram, está ali um artista... Um grande trabalho técnico, não é? E tu, e tu, e um grande... Tanta alegria, tanto movimento, tanta... Há uma poesia ali linda neste... Eu adorei. Mas pronto, desculpa, está a derrubar o momento, mas essas são as coisas. É preciso muito coração para ser campeão. É sempre preciso muito coração, naquilo que for. É preciso apostar forte e não ter medos, nem barreiras, e nunca desistir, nunca desistir. E agora imaginas-te um Vitor Norte concorrente, já não há casas como esta, mas imaginas-te? Imagino, mas sei lá, nestes moldes, com pessoas interessantes, com pessoas com coração, porque os concorrentes eram todos pessoas da eleição, não, não eram, eram todas pessoas muito interessantes, tinham-se grandes conversas, chegavam-se a conclusões, eram todos amáveis, eram todos artistas, não é? E assim eu era capaz de entrar outra vez numa casa, agora noutros moldes, não. Numa palavra, definir o Big Brother Famosos, aquele que tu entraste. O Big Brother Famosos, feliz. E o concorrente, Vitor. Feliz. Foi uma grande felicidade para todos nós. Eu gostei muito de ter cá hoje, gostei muito de voltar a ver estas duas imagens, e é uma linda maneira de terminar. Gostei muito. Um beijinho, Vitor, obrigada. Obrigado, Will. Visitávamos vários capítulos da novela da vida real, do Vitor Norte. É sempre com emoção, como se vê, que se regressa à casa mais velhada de Portugal, que foi o Big Brother. Obrigada.